Tu tomou Bezetacil porque o leite estragou Não pode ver preparadas que já quer fazer amor Vou te dar um papo reto, pode se ligar na minha Pra fazer amor gostoso só se for de camisinha Mete, 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 mete a mão na camisinha Chuva, 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 meu sorvete de caixinha Vai, senta, 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 cê tá aqui na cadeirinha Sexo gostoso só se for de camisinha Sexo gostoso só se for de camisinha Sexo gostoso só se for de camisinha Tu tomou Bezetacil porque o leite estragou Não pode ver preparadas que já quer fazer amor Vou te dar um papo reto, pode se ligar na minha Pra fazer amor gostoso só se for de camisinha Mete, 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 mete a mão na camisinha Então chuva, 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 meu sorvete de caixinha Vai, senta, 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 cê tá aqui na cadeirinha Sexo gostoso só se for de camisinha 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 Sexo gostoso, você é umubseta São Paulo, Axel, o Going to Eatac